Oi, oi gente! Meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje temos sim resenha. Eu vou contar pra vocês hoje sobre os novos finalizadores da Novex, que são finalizadores com base de babosa. Então são esses novos lançamentos aí, mais ou menos lançamentos, né? Já lançou há um tempinho. Mas são os novos da linha Babosão Novex. Então a Novex resolveu aumentar essa linha de babosa, que é a Novex Babosão. Ela começou com creme de tratamento e aí ela foi aumentando o shampoo, o condicionador, aí veio o gel de day after, veio agora a creme de pentear, a gelatina e não para de crescer essa linha. E eu vou falar pra vocês hoje sobre o creme de pentear e a gelatina. Eu já tenho aqui um vídeo do gel de day after, vou deixar passando pra vocês. O creme de pentear da linha, ele promete atender todos os tipos de cabelo, desde o liso até o crespo. E ele é um creme que traz uma proposta a mais de doar muito brilho, ajudar super no desembaraço, é a proposta principal dele. Também promete hidratar e nutrir o cabelo, promete também reduzir a quebra. Agora a gelatina, ela tem uma promessa de, gente, super fixação. Aí você fala super fixação, eu já fiquei assim, meu Deus do céu, vai ressecar meu cabelo todo. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Mas enfim, vocês vão descobrir isso lá no resultado, que eu não vou dar spoiler dessa resenha hoje, porque eu dou spoiler de tudo aqui, gente. Quando não é aqui, é no Instagram, tem que parar com esse negócio, né? Essa moleza aí pra vocês. Vocês vão assistir sim, e lá no resultado vocês vão saber se esse negócio vai ou não ressecar o meu cabelo. Mas ela também promete controlar os fios rebeldes, ela também promete trazer uma proteção pro fio, né? Já que ela faz essa película no cabelo e doar um brilho, assim, super espelhado. Ela promete aquele brilho, sabe, umidificado? Então, ela tem essa promessa. Ela também é indicada pra todos os tipos de cabelo. Ela diz que é uma gelatina que, no caso de cabelos lisos, você pode usar pra fixar penteado. E no caso dos cabelos cacheados, você pode utilizar pra ativar os cachos. Falando da embalagem, gente, eu, sinceramente, não curto muito a apresentação. visual dessa linha, com essa babosa aí. Eu não sei, gente, eu não gosto muito, mas é gosto particular mesmo. Mas ela tem todas as informações necessárias, como a maioria dos produtos da Novex. Indo aí pra composição, o creme de pentear, ele é um produto que pode ser aplicado no couro? Ele até pode, gente, só que assim, eu não indico que nenhum produto que seja sem enxágue, que ele vai ficar no seu cabelo, que você aplique no couro cabeludo, porque você corre aí o risco de entupir o folículo capilar. O ativo principal do creme de pentear é a babosa. A gente encontra, como outros ativos, a glicerina, o óleo de semente de girassol, o óleo de semente de linho, o óleo de coco, o óleo de argão, o óleo de macadamia, azeite de oliva e óleo de abacate. Gente, assim, é bastante óleo nesse creme de pentear. Bastante óleo mesmo. Mas assim, apesar de todas essas coisas, de todos esses óleos, ele não é um creme de pentear que me passou muito a sensação de oleoso na mão. A composição da gelatina, basicamente, ela tem babosa, que é o ativo principal, e tem o panthenol. Ela é uma composição um pouco mais simples, geralmente gelatinas, né? Gés e gelatinas têm uma composição um pouquinho mais simples. Vamos começar fazendo a aplicação pelo creme de pentear. Eu vou fazer a aplicação no meu cabelo, ele tá um pouquinho assim, ele tá úmido ainda, mas não tá pingando, não. Essa daqui é a consistência, ele é um creme de pentear fluido, vocês estão vendo que ele vai escorrendo devagar, mas ele escorre. E ele parece ser bem leve, assim, não sinto muita oleosidade nele, não. Ele é um creme de pentear que ajuda, assim, no desembaraço, como ele promete. Não faz nenhum, assim, meu Deus, um milagre, mas ele dá uma ajuda boa, assim. É que o meu cabelo hoje, especialmente hoje, ele tá bem embaraçado, porque lavei ele, fiz a lavagem do tanque, então tava de ponta cabeça. E até voltar aqui, jogar aquela embolada toda no meu cabelo. Fica fácil, sabe, deslizar o dedo com ele no cabelo. É um creme de pentear que vai ter um rendimento bom, porque ele é grandinho, né? Ele não é do tamanho pequenininho, igual os outros cremes que estão lançando da Novex. Mas ele não é um creme, que eu vou falar pra vocês, assim, que é consistente. Vocês viram, ele é bem fluido, então ele não vai ter um rendimento tão bom por isso. E além de ser fluido, pra mim, ele não teve nenhum toque oleoso. Eu achei ele bem, bem hidratante. O cheiro dele é aquele cheiro bem de planta, com um toquinho daquele cheiro do carvão da Novex. Eu acho, inclusive, que os produtos, esses que estão lançando da Novex, não estão com nenhuma fragrância inovadora. Elas são bem parecidas. Essa é a ativação que o creme de pentear dá sozinho no cabelo. Eu achei que o meu cabelo super sugou o creme de pentear, eu fiquei bem chocada, assim. Ele absorveu bastante. Parecia que ele tava fazendo pra mim botar cada vez mais, mas eu não obedeci esse cabelo, gente. Porque toda vez que eu obedeço o cabelo, quando eu pede pra botar mais creme, dá ruim. Então, assim, eu consegui espalhar bem pelo cabelo todo, mas ele deu uma sugada, assim. Talvez porque hidratação é uma coisa que o meu cabelo, ele suga, suga, e parece que ela vai embora 10 minutos depois. Agora vamos lá fazer a aplicação da gelatina. Gente, eu tô super curiosa com essa gelatina, ela promete ser super fixadora. E quando a gelatina vem com dessas coisas, assim, de super fixação, me dá um pânico. Porque parece que vai ressecar meu cabelo todo. Mas pela consistência, dá pra ver que ela não é super colenta, sabe? Ela é bem lisinha, ela não é englotada. Então eu acho que ela não tem, assim, tanta fixação. Mas mesmo assim, ó, gente, ela não é aquela gelatina molinha, não, tá? Não é geleia, não. Ela é bem gelatina. A gelatina aqui é bem gelatina. É muito bom as coisas que eu falo, gente. Olha, gente, a consistência. E é exatamente essa quantidade que eu vou usar a gelatina no meu cabelo. Gente, eu morro de medo da gelatina cagar tudo. Eu tiro até... Eu falo assim pra vocês, essa é a quantidade que eu vou usar. Eu até uso menos. Porque me dá uns cagaços. Ó, vou usar essa aqui. Olha só como eu falei. Ela é bem lisinha, sabe? Mas ao mesmo tempo que ela é lisinha, ela fica bem fixa. Ela não é aquela geleia que vai descendo, que escorre. Então eu não sei como é que vai ser essa fixação. Ela me lembra um pouco a gelatina que eu gosto da Novex, que é aquela gelatina poderosa, já falei aqui pra vocês. Mas mesmo assim, ela ainda é mais consistente do que ela. Então, aparecer assim bem bonita com o cabelo todo pra frente, espalhar a gelatina uma na outra, assim, ó, e vira amassando. Com licença. Tudo bom? Eu não sei o que me dá mais cagaço nessa aplicação toda aqui que eu fiz. Se é o creme ser bem hidratante ou se é a gelatina que me dá um certo cagaço de ressecar. Aí quer dizer, juntar os dois, gente, eu quero ver esse resultado. Se esse resultado sair bonito, gente, olha, eu vou pagar a minha língua. Mas enquanto eu espero secar, vocês já vão ver o resultado. Então já vou matar a curiosidade de vocês pra vocês saberem se eu vou pagar essa língua ou não. Fica aí com o resultado. E, gente, falando do resultado, esse creme de pentear me deu um resultado de ser leve. Ele não é aquele creme super levinho, porque ele tem um pouco de oleosidade nele, mas ele também não chega a ser um creme que eu vou falar pra vocês que eu achei oleoso. Porque ele me dá volume, mas ele também me dá um pouco de fixação. O fio, ele fica levemente selado, ele deixa um pouquinho de frio, sim, por ele ser meio leve, ele ter essa consistência bem fluida. Mas junto com a gelatina, gente, o cabelo ficou muito mais definido, muito brilhoso e com bastante fixação. A gelatina, ela não ressecou o meu cabelo, então ela ainda conseguiu proporcionar uma certa leveza pro meu fio, sem deixar aquele aspecto de ressecado, sabe? E juntos dá pra ter day after, sim. E, gente, vocês já sabem que vocês já estão cansadas falando aqui de acessibilidade de Novex. Acho em todo lugar. O preço é muito acessível, sim. Você consegue achar em farmácia, mercado, em loja de cosméticos, em tudo que é lugar. E a média que eu paguei em cada produto foi mais ou menos R$20. Agora a gente vai pra aquele momento. Comprar ou não comprar novamente? Compraria ou não? Gente, é uma linha que eu compraria novamente, sim. Se eu quisesse um efeito de um creme de pentear que me dá um certo volume, que é um creme de pentear um pouco mais leve, sim, eu compraria novamente. Mas, em especial, eu compraria novamente o quê? A gelatina. A gelatina. Preciso estar sem bonito, gente. Olha, eu vou pagar a minha língua. Basicamente, o creme de pentear, ele cumpre tudo o que ele promete. Ele deixa o meu cabelo hidratado. Ele deixa o meu cabelo leve, sabe? Com um aspecto meio natural. Ele dá bastante brilho e ajuda super, super no desembaraço. E o meu cabelo fica bem macio. Mas a gelatina, gente, a gelatina... O que que ela fez, gente? No caso, o que ela não fez, né? Não ressecou o meu cabelo. Gente, ela simplesmente não ressecou o cabelo. Então, eu fiquei naquele momento que... Ai, gente, mais uma gelatina que eu posso usar, que eu posso pensar em usar no dia a dia, sabe? Sem me preocupar. Por quê? Porque vocês sabem que o meu cabelo resseca com tudo que é gel, com tudo que é gel, é um negócio complicado. Mas ela tem um efeito muito parecido com a gelatina poderosa da Novex, tá? Elas são extremamente parecidas. Parece que, assim, a consistência delas também é bem, bem parecida. Se eu não me engano, a gelatina de babosa, eu sinto que ela é um pouquinho mais fixadora. Eu sinto que ela tem uma consistência um pouquinho mais grossa do que a da Novex. E a da Novex, a gente só da Novex. Vocês entenderam do que a poderosa da Novex. Mas o que eu achei mais nessa linha, gente, foi o fato da gelatina ela ser uma gelatina que não resseca o meu cabelo, só que ela também dá um pouco mais de fixação. Geralmente, gel gelatina que não resseca o meu cabelo, eles costumam ser bem levinhos, tá? Então, eles não são aqueles gels de gelatina que tem muita cola. Essa também não tem muita cola. Mas, mesmo assim, ela tem bastante cola, assim, um pouco mais de cola do que eu tô acostumada a usar nos gels de gelatina que não ressecam. Então, eu já pensei nela como uma opção mais fixadora do que as outras. E, realmente, eu sinto que ela traz uma fixação legal. Os dois juntos, então, eles dão um efeito bem durinho. Eles formam aquela película direitinho no cabelo. Inclusive, o resultado que vocês viram foi num dia que eu saí, tava um pouco chuvoso. Eles dão um pouco, sim, de frizz, mas não é tanto, não é nada demais. E vocês viram no resultado. Tava um pouco chuvoso mesmo assim. O frizz foi bem pouquinho mesmo, bem coisa básica. Então, é aquilo, gente. É uma linha baratinha e, ainda por cima, é indicada pra todos os tipos de cabelo. Então, eu, com certeza, compraria, sim, novamente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já testou aí essa linha, se assistiu alguma coisa dessa linha, comenta aí embaixo pra mim. Me conta se você gostou ou não. E me conta também qual novidade Novex você quer ver nesse canal. Porque, olha, a Novex, ela simplesmente não para. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.